Para nos salvar, e pelo ar, para nos morrer, Com meus pecados, parecem surgir, e quem vai aqui estar? Vou querer me pedir, nosso tempo amanhã, Ao que me vi, meu amor não vai, mas eu pensei, Eu sei o rei, e a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, Que te fez trás, no ar, para nos salvar, O que me vi, meu amor não vai, mas eu pensei, eu sei, Eu sei o rei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, Eu sei o rei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, Eu sei o rei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, Eu sei o rei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, Eu sei o rei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, Eu sei o rei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, Vão, Aleluia! Vão, Aleluia! Vão, Aleluia! Vão, Aleluia! Vão, Aleluia! Vão, Aleluia!